Alô, meus amigos! Hoje é sexta-feira, tá chegando o final de semana já, né? Sexta-feira. E eu trago aqui o vereador Dimas Matias em dois tempos. Hoje o programa é só dele. Na primeira inserção dele, ele vai falar sobre a perspectiva das eleições de 2022. E fala também de pré-candidatura. Vamos ver e ouvir o vereador Dimas Matias. Boa noite, parlamentar, né? A mesa na presença do meu presidente aí. Eu tenho certeza que o maior nome também vai decidir a vida boa. E a presença do que o parlamentar quiserem. Porque é uma satisfação imensa fazer o retorno dessa casa, né? A presença do meu presidente aí, dentro da pandemia. Todo mundo voltou com os que saiu, com os pais, com os familiares. E agradecer, agradecer de coração a todos, principalmente, com os familiares aqui, para continuar o trabalho da prefeitura do município de Calcaia, no legislativo aqui dessa casa. Quero parabenizar aqui a sociedade calcaense, a sociedade do Estado do Ceará, e aos meus amigos jornalistas, aqueles profissionais que dia a dia levam a pé às nossas vivências, às informações que passam nessa casa. E parabenizar meu companheiro Nessio, né? Porque, como eu já falei, Nessio, cidadão, quando ele passa a ser cidadão, ele tem que ter atipão, tem que ter coragem, e não tem essa dependência. Você, hoje, político em si, em qualquer formação da medicina, se é obrigado, se é comandado ou manado, não percebe assim. Por isso que eu parabenizei meu candidato. As variadas antigas, por causa de cinco anos aqui nessa casa, sempre teve esse trabalho de ser parceiro em tudo, ser parceiro com o meu companheiro Nessio, de ter atitude e coragem, de dizer, muita gente, isso não é bom para o político, né, Sônia? O político serve o político atendido, e não é muito bom porque o povo gosta muito daquele formato que gosta muito de fazer treino, de fazer errado. E aqui nessa casa, eu estou muito feliz hoje de fazer parte, sem compreender o que é o Brasil, porque tem a base aqui do André. Queria dar um parabéns e um abraço caloroso aqui, hoje em verbo, e um presidente do Partido Nacional. Estou muito feliz por ter... hoje só para você que estão sabendo, só porque está tendo atitude, está tendo coragem, mas o Partido está lançando comandado para o candidato da pista aí, para a república, né, que é meu companheiro André, jornalista, é lá de Minas Gerais, da etapa federal, é mais um candidato, né, e hoje eu já tenho essa autonomia de falar, porque eu tenho a competição ali, vou começar a pedir voto também para o meu presidente, meu presidente nacional, e tem que ter um avante, o avante é um partido que, devagarinho, está crescendo, está tomando espaço, e eu tenho certeza que lá no Lota não tem uma projeção, um projeto futuro, para a nação brasileira, especial aqui no Estado do Ceará, e aqui a nossa querida Calcaia, porque eu continuo sendo pré-candidato, quanto Deus me deram, esse potencial, dessa ordem, para que eu continue sendo dependente, por isso que eu queria dizer, agora vamos continuando aqui, eu lembro que o meu companheiro Aguiar, eu disse que eu estava, quando eu estava hoje, o meu companheiro Aguiar, que estava pedindo aqui, a ensinatura para a vida da cultura, para reivindicar, reivindicar a melhoria, para a algaria, melhoria para a algaria, melhoria para a algaria, para ela assim, e hoje eu vejo assim, o que eu queria Aguiar, e o nosso companheiro, que faz parte desse trabalho, direcionar aqui o trânsito, meus amigos, tem que ver o caminho, porque é uma situação, que tudo pede nessa casa, tudo a gente tem que estar, é só tudo isso, eles têm que pedir a gente, mas está faltando alguma coisa, que eu vejo, é o respeito, para quem tem a cadeia do bicicleta, é o respeito também, porque às vezes você fala com, um policial lá na autarquia, um pequeno detalhe, os caras já vêm jogando outra coisa, na cara da gente, e dizem que eles têm o poder, não importa se você é velhador, se você é juiz, se você é coberto, eles já vêm com o poder cultural, mas eu não sou um cidadão, eu sou um cidadão, hoje sou treinador, dentro dessa casa aqui, faço meu salto, cortou para lá, vou continuar dizendo, eu sou um bom formal, para todos os efeitos, e esse é um é bom, ter esse trabalho, de sempre a gente ver velhador, ser desrespeitado, e continuando aqui, estou falando aqui, continuando a situação que vem acontecendo, com a gente estar reunida, é sempre assim, eu nunca gostei, da história de gestão, da história que é contada, do sistema, do presidente, secretariado de município, para fazer esse trabalho, e trabalhar, dois, três, no Índio, não é, eu nunca gostei disso, e aqui a gente, tem um secretariado, passou, o filho eu passei 4 anos, mudou mais no Índio, e eu não pratico, eu nunca venho glúten, eu nunca venho glúten, eu não olho o favor, eu não sei, porque eu venho, eu venho, o vereador, fazer isso, o vereador, vai ver, ele tem que representar o povo, e buscar essa nova, e eu vivi, buscando as coisas que possam seguir a moderação de nossos filhos e de nossa terra. E aqui tem um grande problema, sim, porque eu paro aqui, meu companheiro governante, o presidente, sempre eu compreendo, mas eu acho que esse ano de segunda, não vai cantar, velhador, se estava comigo aqui, meu amigo, ela viu, eu nunca deixei, dizem como é que são os filhos da Câmara, em relação a parceria e essa opinião. Porque, após um tempo, eu vi aqui o Luro falar, as relações dele, e são projetos que, repassados, vai até a faixa da faixa da terra executiva e executado. Executado lá, decisionado na terra executora. Isso acontece, Fernando, não é só o que está acontecendo, vocês estão todos aqui nessa casa. Muito bem, agora o Dimas volta, no segundo tempo aqui, e vai falar com a gente sobre as suas solicitações para o interior. Ele fala de calçamento, ele fala de asfalto para o interior de calcão. não é só a zona urbana que necessita desses benefícios. Falou e falou bem o vereador Dimas Matias, que você vê e ouve agora. O que ele pensa? O que ele pensa? O número 1, 2022, até o 39, né, seu presidente? É. Ele discutiu. Ele discutiu mesmo, presidente. Não vai discutir. Não vai discutir. Não vai discutir. Não vai dar um pergunte. Não vai dar um pergunte. Não vai dar um pergunte. Eu queria aqui, agradecer novamente a Tâmara, até o dia 1,ική, a Fala e o Torreiro. E aí ele diz e diz que o meu refémiro está pedindo aqui. Seja feito o asfalto e é mínimo, lá na cidade da Brasília, no Bó Mercílio, porque o calçamento está se acabando. A gente manda colocar já umas cartas de paro, mas a raiva tinha que ficar fácil, e é por outro lado, não é tão grande, de dois quilômetros, só uma só, de cima do calçamento, a gente tinha que fizer esse risco. E também aqui o 16, estou pedindo aqui o calçamento, não sei como é que vai ser esse projeto futuro aí, e a gente está pedindo o calçamento ali do Pejão, que a estrada foi toda pavimentada, feita, e a gente está pedindo. O 17 é da estrada dos piores, que a estrada ficou muito bem feita, pegou muito a pensar na época, eu agradeci para o nosso empresário, o Bássio, nos ajudou muito nisso aqui, por isso que eu estou pedindo, meu irmão, esses três, para que o prefeito consiga, através do secretário, fazer esse calçamento, porque vai fazer uma reunião de vida para aquele povo na nossa região da Zé do Pejão. Obrigado, senhor. Obrigado, Dimas, e aqui a gente serve, obrigado a internauta por ter assistido, compartilhe esse vídeo, dê um like, bem bonitinho para dizer que gostou do vídeo, e se quiser falar com a gente, interagindo, nosso telefone e WhatsApp é o 986444005. E aí, vamos lá.